Olá, pessoal! E o Fica a Dica dessa semana está trazendo uma convidada que está abafando aqui na região. Um dos escritórios mais requisitados, que está especializada em alto padrão, gente. Amanda Perrana! Gente, que linda! Seja bem-vinda, amor! Obrigada, meu João! Olha, gente, ela é linda, né? Fala! Sem maquiagem ainda, né? Ah, mas não precisa! Olha lá, que beleza maravilhosa! E a gente está aqui para falar de um tema, um assunto que, ao mesmo tempo, ele é separado e se mistura na obra e a galera causa uma confusão e não entende e, na verdade, são coisas completamente distintas. Né, Samandinha? O que nós vamos falar hoje? A gente vai falar da diferença de acompanhamento para gerenciamento de obra. Acho que é super importante o nosso cliente entender, tanto o meu quanto dos outros, como é que funciona. É isso, minha gente, porque na obra tem uma parte de projeto que a gente, cada um divide, né? O escritório vão dividir em várias partes. Mas aí vem a obra. Começou-se a obra. Aí a gente tem o quê? O acompanhamento e tem o gerenciamento. Qual que é o principal? O que é um gerenciamento de obra? É que ele é tão diferente de um acompanhamento. Na verdade, assim, gerenciamento de obra, dentro do meu escritório, a diferença principal dele é porque a gente está lá todos os dias, alguém em loco na obra, gerenciando todo o aspecto da obra. Desde a entrada e saída de material, a conferência dele, verificar, tirar dúvidas dos fornecedores, verificar se está tudo sendo de acordo conforme o projeto, mas vivenciando de uma maneira em 100%, porque está em loco a todo tempo. E também, por trás, a gente tem um back office, onde a gente vai fazer essa questão financeira. A gente vai mostrar para o cliente qual foi o gasto dele mensal com relação a isso, para poder fazer o pagamento. Então, o cliente, ele só não ficar dentro da obra, a gente também faz toda uma administração, um cronograma financeiro para ele, para ele conseguir entender mensalmente quanto vai ser o reembolso dele para chegar no valor da obra. Ah, entendi. Você faz todo o trabalho. Desde fazer, assim, é um trabalho anterior, o trabalho começa antes da obra começar. Porque ele só precisa pagar para a lei, né? Só isso, tchau. Sim. Só dá um cheque. Ele não precisa, ele não vai buscar fornecedor, ele não vai correr atrás, ele não precisa nem ir na loja. A gente vai fazer todo esse trabalho para ele e ele só dá, ele vai lá, se ele gosta ou não, a gente pode levar até as amostras para ele, ele dá ok e vai fluindo. Tem a outra modalidade, que é o acompanhamento. O acompanhamento, alguém do meu escritório ou eu, a gente vai lá uma, duas vezes na semana, tirar as dúvidas técnicas. Porém, a gente não está envolvido em 100% no quesito dos fornecedores. O cliente tem, às vezes, alguém que toca a obra para ele, tem um familiar que é engenheiro, conhece alguém que é de planejado. Então, assim, a gente vai lá, somente mesmo tirar dúvida e verificar se está sendo feito de acordo com o projeto. Então, a responsabilidade técnica nessa parte é muito menor do meu escritório. Entendi. Você só vai ver se está sendo feito bonitinho tudo que você especificou, o projeto, o acompanhamento, só essa parte. O acompanhamento, você não vivem sem técnicas. Ai, o gesseiro não veio hoje. Não. E se ele fez errado? Se ele fez errado, claro que vai caber a mim apontar e falar. Só apontar. É, a gente tem umas bolotinhas, umas etiquetas vermelhas dentro do escritório que a gente vai colando. Porque a gente fala, ai, está torto, arruma aqui. Mas não é da minha responsabilidade de ligar, cobrar do pedreiro que está lá dentro da obra. Até porque, hoje, dentro do escritório, a gente não faz com mão de obra picada. Ou a gente faz uma empreita, que a gente dá a opção, uma ou duas empreitas, para o cliente escolher. Ele vai, faz entrevista, vê com o que ele gosta. Se quiser visitar alguma obra já executada dessa empresa... Ele precisa dar uma parte para visitar. É, porque dentro de uma empresa está englobada toda a parte civil da obra. Gesso, elétrica, demolição, aceitamento de piso. Eu prefiro deixar numa única empresa, e é muito melhor, por questão de responsabilidade. Porque aí não fica com aquele problema. Ai, olha, eu não consegui entrar porque o gesseiro não veio hoje. Com uma empreita, a responsabilidade é de uma única pessoa. Para fazer toda essa escolha. Dá mais certo? Comigo dá muito mais certo. A gente, olha, outra dica, empreita é muito melhor que você ficar picando com o gesseiro. Às vezes a economia que você faz não vale a pena no final. Não, porque, por exemplo, se um cliente cumprir um apartamento, está morando de aluguel até chegar o novo, talvez se ele for fazer picado, ele vai gastar mais de aluguel, porque o cronograma dele vai se estender mais. Então é pesar a balança do que compensa. E eu acho que vale mais a pena fazer uma empreita, onde você tem uma agilidade muito maior, do que você picar as coisas. Ah, hoje vai entrar só um pedreiro. Amanhã vai entrar o eletricista, depois de amanhã entra o encanador e depois volta com o eletricista. Não, é mais fácil você estar com uma empreita, com um gerenciamento mais globalizado de todos os segmentos. Nossa, super dica, hein? Então assim, vamos lá. Então, o gerenciamento você cuida de tudo, de tudo, 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 tudo. Até o gasto do cliente, por exemplo. Ah, eu só posso gastar 50 mil por mês. Sim. Te vira, Amanda? Sim, a gente vai entrar na negociação com o fornecedor e falar para ele quantas parcelas a gente vai conseguir pagar, ou se ele consegue dar um desconto para o pagamento à vista. A gente, antes de começar a obra, numa parte de gerenciamento, a gente já tem um budget completo. Quanto que vai ser o valor investido do cliente? Cliente tem isso honesto? Cliente é 100% honesto? Não. Sendo muito sincera, eu sempre prometi um pago que ele tem 200 mil para gastar, a obra dele chega nos 300. Ele sempre deixa uma gordura final. Nunca sentei com nenhum cliente que me falou, olha, só tenho isso e é isso mesmo. E acabou, não dá para seguir mais. Não, porque aí às vezes ele foi na casa de algum amigo, ele gostou de alguma coisa, ele pede para alterar, ou ele adicionou mais algum item. Então é uma coisa que, por mais que seja um escovo muito amarrado antes da gente começar a obra, sempre dá uma variada no final, né? Ah, isso é verdade. E assim, eu acho extremamente importante, o cliente quando ele faz um projeto, ele comprou um projeto, está tudo bonitinho, ele tem essa parte. Se ele não consegue, talvez, pagar um gerenciamento, ou porque ele tem o irmão empreiteiro, né? Ou sei lá, quem é família, é de obra e tal, pelo menos a administração, para ver se está feito tudo certinho, na verdade. Assim, é muito complicado você só entregar um projeto e você não dá uma assistência. Você tem que acabar dando, porque por mais que você receba, vou te dizer de um apartamento, você receba a planta técnica da construtora, onde vai a viga, onde estão os pilares, essas coisas, já aconteceu comigo, em obra, tem um projeto técnico da construtora e a gente chega lá e quebra uma viga, e não tinha ela marcado. Então assim, você tem que acabar mudando estruturalmente, porque eu ia passar, acho que uma tubulação ali, eu já não consegui passar. Tem que adaptar tudo. Tem que fazer uma adaptação. Então, por mais que você tenha um projeto, que é um visual, uma imagem 3D e outras técnicas, sempre você tem uma intercorrência em obra, uma alteração. De repente, você planejou no seu projeto um modelo de sistema de ar condicionado. Comecei hoje uma obra, onde eu fiz isso. Eu fiz todo o projeto, planejei cassetes de uma via. Pelo custo, ficou caro? Voltaram por um cassete de quatro vias. No cassete de quatro vias, meu rebaixo de forro é maior. Então, meu projeto já está em válido. Eu pedi um rebaixo de 18, eu vou ter que agora usar um de 23. Então, são alterações que você vai fazendo. E isso, no acompanhamento, são coisas que podem ser ajustadas. Eu não preciso estar lá em 100%, mas eu consigo orientar todos os fornecedores para ter essa mesma linguagem, né? Ah, mas o juiz é extremamente importante. O cliente não pode tomar de curioso, né? O cliente curioso que quer tocar, mas não dá certo. Pode até dar certo, mas assim... Há dor de cabeça? Não tem prejuízo no final? Ele vai ter uma dor de cabeça. Tem, tem prejuízo. Ele vai ter gasto de material maior. Às vezes, ele não conhece o fornecedor, porque ele pode achar por preço e o cara não executa tão bem. Então, tem que saber ponderar. Às vezes, não é o mais barato ou não vai ser o melhor. Não também o mais caro vai ser o melhor. A gente que tem conhecimento de mercado, consegue orientar muito mais ele em todas essas tomadas de decisão, né? A verdade é difícil isso o tempo inteiro. Então, gente, o gerenciamento, vamos lá. Dicas, os 30 segundos agora, mandinha para a galera entender de uma vez por todas. O gerenciamento, a gente está do início ao fim em 100%. Desde a escolha do fornecedor, a administração financeira e da parte de obra. E no quesito do acompanhamento, a gente vai tirar dúvidas de fornecedores e previstos que houveram a necessidade durante a obra. Então, a responsabilidade não é deles, eles só vão ver. Você faz tudo bonitinho e feito de acordo com o escopo. O resto, gente, é com você. Então, ó... Fica a dica dessa semana. Amandinha amazou. Obrigada pela presença. Muito obrigada a vocês, gente. Espero que vocês tenham atingido. Se tiverem dúvidas, mandem que depois ela responde tudinho para vocês. Obrigada. Até mais. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E durou! Tchau, tchau!